Há recordos que se envolvem em lágrimas Junto ao medo de volver-me a enamorar Não se meta onde você não é chamada Não estou entendendo a sua ameaça Ah não, agora você vai entender Ei, para com isso, para, para Se a madame quer brigar, eu não vou fugir Você ficou muito tempo com ela fora daqui Eu a levei ao parque, para que ela se divertisse Fez o propósito, para que eu fosse embora e não pudesse levar minha filha Não, não, eu garanto que foi só para... Desgraçada, mentira Não, por favor, não, não, por favor Você combinou tudo com meu marido, está contra mim Mas você vai me pagar agora mesmo, nesse município Branca, por favor, pensa bem Cai em si, Branca Eu não sou a idiota da Branca Sou Ivete do Orleaque E vou te castigar, garota ridícula Por favor, Branca Branca, me solta Me solta Você quer que eu te solte? Me solta Por que você me soltou? Por favor Me deixou feito um animal? Por favor, Branca Quer que eu te solte, garota? Me solta Eu vou te deixar presa Por favor Por favor, por favor, eu te pedi Eu te pedi não quis me soltar Por favor Eu te pedi não quis me soltar